Tudo bem, Benício? Tudo! Olha, o pessoal te conhece antes, inclusive, do Big Bang, né? Pois é, por causa do meu canal. Bom, vamos começar falando sobre o seu canal, depois eu vou te perguntar, inclusive, sobre... Qual é essa história de quando você começou? Porque você tinha menos de 4 anos quando você gravou o primeiro vídeo, né? É, comecei com 3 anos. 3 anos! Você já sabia o que você ia falar ou a sua mãe é que te ajudava? Porque com 3 anos... Não, na verdade, o primeiro vídeo foi um negócio muito, sei lá, de brincadeira. Sei. O meu pai, ele ia viajar e eu comecei a falar tanto, mas tanto, que ele pediu pra eu contar uma história. Aham. Ele postou no Facebook e começaram a pedir pra postar e colocar pra crianças assistirem nas igrejas e coisas assim. E agora você já tá com 9 anos. Sim. Legal. Vamos falar sobre o Big Bang, que é o seu canal no YouTube, que você ensina ciência, faz várias experiências. Por que esse nome? Foi você que criou esse nome? Como é que foi a história? Não, na verdade, a produtora, ela deu vários nomes com um trocadilho com o meu nome, no caso, Big Bang de Benício. Aí eu achei o mais legal esse, no caso, Big Bang, porque tinha tudo a ver com ciência. E tinha a ver com você também? Isso. Que legal. Agora, você explica várias coisas. Você explica que o sol é uma estrela, você já explicou por que o céu é azul. Tem várias experiências que você faz e é muito legal, divertido, colorido. E você também dá todo o contexto científico. Você sempre gostou de ciência? Sempre. É? Sempre tava procurando em canais de ciência e coisas assim, pra saber mais. Sei lá, tinha época que eu queria, sei lá, trabalhar com isso, ter um microscópio em casa, por exemplo. Agora você tá trabalhando com isso, já tá gravando vídeos profissionalmente, né? Pois é. Eu fiquei sabendo que no começo a produção te ajudava muito, né? A Lígia, que é a produtora, um abraço pra Lígia, produtora do Big Bang. A Lígia buscava as experiências e tal. Mas no final da história, você acabou sugerindo um monte de experiência e agora é você que faz o programa acontecer com as tuas experiências. É, porque, tipo, tudo que eu não posso fazer em casa, eu mando pra ela, porque aí eu posso fazer. Por exemplo? Transformar água em gelo, que era um negócio que eu queria muito fazer. Até tentei em casa, só que molhei a casa. O que aconteceu? Molhou a casa? Molhei. Ah, então a sua mãe já fica, Benício, para de fazer bagunça. Aí aqui na Novo Tempo você pode fazer a bagunça à vontade e o pessoal ainda gosta que você faça a bagunça. É, porque aí gera conteúdo pro canal até. Agora me fala, você sempre diz que Deus e ciência, eles estão juntos. No seu canal você já falou isso várias vezes, nas experiências que você faz. É isso mesmo? Porque tem muito cientista que diz que ciência e Deus são coisas que são separadas, né? Ciência e fé são coisas que não se misturam. Sim, eu acho que ciência e Deus tem tudo a ver. Tipo, é Deus que criou as estrelas. Sem isso, os cientistas não teriam o que fazer. Eles só iam ter que arranjar outra profissão. Porque não teriam nenhum o que estudar. É. Você tem vontade de ser cientista quando você crescer? Não muita, mas tem um pouco. Um pouco. Que vídeo que você fez que você mais gostou até hoje? O do foguete. A gente fez um foguete de gelo seco. Foi ali fora, no estacionamento. E soltou ele. Ele voou tão alto que tipo, ele molhou a gente. E pegou isso no vídeo? Pegou vocês todos molhados? Pegou. Que legal. Eu vi no YouTube que você faz vários vídeos, né? Você já fez vídeo cantando. Você já falou salmos. E assim, pra quem nunca teve essa experiência, não é tão simples chegar e falar pra uma câmera, como a gente tá fazendo aqui agora, cheio de câmeras e tal. E você fica muito à vontade nesse ambiente, porque é teu ambiente desde que você é muito criança. Mas foi difícil? Como é que foi? Você já olhou pra câmera e já começou a falar com ela e tudo bem? Não, porque como eu comecei pequeno e meu pai trabalhava com câmera, então eu tipo, via câmera quase todo dia. Aí eu me acostumei fácil. Legal, Benício. Então, olha, como a gente comentou, você não tinha nem quatro anos, aí você gravou seu primeiro vídeo pro YouTube. Foi sem querer, foi na brincadeira, né? Como a gente tava conversando. Foi sobre Davi Golias, não foi? Foi. Eu peguei uma história improvisada que meu pai pediu pra eu contar. E eu comecei a contar da maneira que eu lembrava. Aí deu nisso que deu hoje, né? Deu nisso que deu hoje. Esse sucesso que é o Benício. É. Eu tenho certeza que você tá acompanhando a gente aqui, e você já viu um vídeo do Benício sendo encaminhado aí pelo teu Facebook ou pelo teu WhatsApp, porque eu mesmo conheci o Benício, foi desse jeito. Eu um dia encontrei o Benício aqui no Corredor da Novo Tempo, mas já conhecia ele da internet. Viralizou, né? Várias das suas histórias, contando dos personagens da Bíblia, viralizou bastante, né? Sim, não viralizou só no YouTube e também no Facebook. Porque é tanto que eu tenho, no YouTube, mais de meio milhão de visualizações. É mesmo? Pois é. Como que é na escola? O pessoal conhece os teus vídeos? O que eles acham? O pessoal conhece, mas acha normal. Porque como eu tô aqui faz um tempinho, então... Nada de diferente. É. Você trouxe uma experiência aqui. Essa experiência você fez no teu canal? Já. Já fiz. Explica pra mim, o que é isso aqui? Isso é uma nebulosa. É a nuvem que faz as estrelas. A nuvem que faz as estrelas? Como assim? Ela é uma nuvem de gás que esse gás se transforma em estrelas. Basicamente isso. E o que tem aqui dentro? Pra fazer ela eu usei glitter, algodão, corante e água. E aí fica igualzinho uma nebulosa se a gente perceber na natureza mesmo. Agora é o seguinte, essa foi uma experiência que você fez, você trouxe aqui só pra gente dar uma olhada, mas tem uma experiência pra gente fazer aqui mesmo, né? Você não quer vir aqui pra me ajudar? Pode ser. Vamos lá. Tem uma experiência aqui do Benício, que a gente vai fazer agora. A gente faz primeiro, depois você me explica? Pode ser. Pode ser? Então é o seguinte, a gente vai colocar... Aqui tem uma vela, e aí a vela tá já... Colada. Colada. Obrigado, Benício, no prato. Queimou embaixo e colou. Queimou embaixo e colou. Aí eu vou colocar água aqui. Eu nunca vi isso acontecendo. É o Benício aqui, ó. Eu também não vi. Eu só vi o vídeo mesmo. Nós estamos aprendendo junto aqui. Pois é. Mas você já vai saber me explicar por quê, né? Sim. Bom, eu vou acender essa vela. Crianças não façam isso em casa sozinhas. Né, Benício? Uhum. Sempre importante ressaltar. Agora, você vai pegar uma jarra dessa, vai virar a jarra e colocar bem delicadamente para não bater na vela. Aham. E vai esperar até que a água comece a subir. Vocês estão vendo a água subindo aí, gente? Eu estou. Você não fica nervoso da experiência não dar certo? Porque eu fico. Olha que bonito. A fumaça. É, a fumaça. Eu estou fascinando. Eu estou muito feliz. Mas por quê? Por que que isso acontece? Por que que o líquido sobe quando a gente tampa? O que eu achei que ia acontecer nessa experiência é que a gente ia tampar, aí não ia mais ter oxigênio ali dentro e o fogo ia apagar. Só isso. O que acontece é que quando a gente coloca a jarra, todo o ar frio sai e o ar quente entra. Isso faz com que a vela apague, no caso. Toda a pressão que a vela estava fazendo no ar vai parar. E como a pressão atmosférica vai ficar muito mais forte, ela vai começar a empurrar a água para dentro da jarra. Muito bom. Me senti aqui no canal do Big Ben nesse momento. Foi isso, né? É. Você que não conhece ainda, por um acaso está assistindo a gente, não conhece o canal do Benício ainda, então você pode acessar o NT Kids no YouTube e aí lá tem o Big Ben com várias experiências parecidas com essa, outras mais elaboradas, mais aventureiras, né, Benício? Tem a do foguete que eu disse que a gente ensinou a fazer até com vinagre. E aí são experiências que o pessoal em casa pode fazer também. Sim. Tem a experiência da Lady Newton, que quando todas as cores se juntam dá branco. Que legal. Tem um monte de experiência lá. Muito bacana. Ó, a gente agora vai ter um momento que a gente vai fazer pergunta para o Tito, para a Glauci e para o Chapolin, o Tiago. Você não quer ficar aí e ajudar as crianças a fazer umas perguntas? Pode ser. Pode ser? Pode. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Legenda Adriana Zanotto